Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrita, se inscreve. E você que já é inscrita, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Amores, e hoje eu vou falar de um vídeo que repercutiu muito aqui, que foram perfumes constrangedores. E em detrimento da repercussão desse vídeo, eu resolvi fazer 5 formas de utilizar perfume sem errar. Você sabe utilizar mesmo perfume? Você erra utilizando perfume? Então, tá curioso e curiosa para saber? Roda a vinheta e vamos começar! Amores, a gente sabe que quem é apaixonado por perfumes adora usar muito perfume. E muitas vezes a gente exagera nas borrifadas e nas quantidades e nas adequações desses perfumes aos ambientes que nós estamos indo. Ou que nós trabalhamos ou que nós ficamos durante bastante tempo. E muitas vezes, você usar muitas borrifadas de perfume não é conveniente, não é cômodo e não é confortável para as pessoas que estão próximas a você. Então, por esse motivo, eu trouxe 5 dicas de como você usar o perfume sem errar. Porque existem várias possibilidades de você utilizar até mesmo um perfume fresco e leve e acabar errando a mão nas borrifadas e o perfume se tornar insuportável e extremamente constrangedor. E é isso que nós não queremos com o nosso perfume. A gente quer que as pessoas elogiem, que nós sejamos notados pelo perfume, que as pessoas sintam um cheiro confortável e que se sintam atraídas pelo perfume. Mas não que elas reclamem que nós estamos utilizando perfume demais e que estamos fedendo a perfume. E isso é um grande erro que eu já cometi inúmeras vezes de ficar fedendo a perfume. E provavelmente, você que assiste esse canal, você também já cometeu esse erro, já cometeu essa gafe. E existem, sim, formas de utilizar o perfume de maneira correta. A primeira forma que você deve lembrar-se de utilizar perfume é sempre aplicar esses perfumes, por exemplo, como esse aqui, nos pontos quentes do seu corpo. Ítalo, quais são os pontos quentes do meu corpo? Os pontos que têm maior circulação de sangue. O nosso sangue, ele circula no nosso corpo em média a 36, a 36,5, né? E essa temperatura é uma temperatura que faz os óleos essenciais se dispersarem melhor no ambiente, sem que você tenha que tomar banho de perfume. Então, uma das primeiras dicas é, aplique sempre por trás das orelhas, até porque a gente tem veias bem calibrosas aqui atrás. Dessa forma, você aplica uma borrifada não muito perto, um pouco mais distante. Aqui, aplique sempre nessa parte do peito, que é uma parte quente. Aplique na parte interior dos cotovelos, desse jeito aqui. E se for necessário, você aplica também nos pulsos, mas não esfregue. Ou você toca um pulso no outro, ou você aplica em um pulso e aplica em outro. Esfregar o perfume faz com que você perca um pouco da saída do perfume. Muitas vezes a gente esfrega o perfume no outro pra tirar aquela parte alcoólica do álcool que vem. Mas, se você aprecia mesmo o perfume, você quer sentir desde a saída até a evolução dele. Então, não é recomendável que você esfregue. Pra as mulheres, uma boa dica, que não é uma das dicas, é um plus, tá? Que eu tô dando pra vocês. É colocar entre os seios, ou colocar uma bolinha de algodão. E você borrifa o perfume nessa bolinha de algodão e coloca no sutiã. Porque essa parte é mais quente, assim como nos homens. E como os seios femininos são mais unidos, mais próximos, eles esquentam um pouco mais e fazem esse perfume dispersar por mais tempo no ambiente. E vocês viram a quantidade de borrifadas que eu usei. Uma, duas, três, quatro, cinco borrifadas. E seis ou sete, se eu tivesse utilizado nos pulsos. Essa quantidade de borrifadas já é o suficiente pra você estar perfumado, tá? É sempre interessante você maneirar nas borrifadas. Nunca coloque borrifadas demais, gente. Isso é outra dica. Perfume demais acaba incomodando as pessoas. Por mais que você queira deixar rastro, por mais que você goste do silage do perfume, não é legal você invadir o ambiente dos outros com o seu cheiro, tá? E jamais faça isso, tomar um banho de perfume quando o perfume for mais intenso, mais forte. Que for um eau de parfum, um parfum ou um extrato, gente. Pouquíssimas borrifadas. Até porque o clima brasileiro não é um clima que se adapta a muita quantidade de perfume. A não ser que ele seja uma colônia, um body splash que você possa reaplicar durante o dia. Porque a pirâmide olfativa dele é feita para durar menos. Então, nesses perfumes você pode dar uma borrifada a mais ou quatro a mais. Mas em perfumes como esse que eu estou na mão, por exemplo, que é um eau de parfum, que é o The Bureau for Mind Series Volume 1 Intelligence and Fantasy da Essentic Molecule. Você basta utilizar essa quantidade de borrifados que eu utilizei, que foram cinco. Então, já é o suficiente para você estar borrifando o perfume e ter uma boa durabilidade desse perfume na pele e fazer com que ele tenha um rastro interessante para as pessoas. A terceira dica que eu vou dar para vocês é evite aplicar perfume onde você será beijado ou cumprimentará as pessoas. Isso é uma regra não só de perfumaria, mas é uma regra de relações públicas. Gente, nunca aplique perfume assim, ó. Na mão. E faça isso e vá cumprimentar a outra pessoa. É indelicado você deixar o seu cheiro nas pessoas. É indelicado você deixar o seu perfume marcado ao tocar numa pessoa, ao tocar em coisas que não são suas, coisas que não são do seu uso. Você está numa festa na casa de uma pessoa, você toca em coisas e o seu cheiro fica no lugar. Isso não é interessante. Isso é inconveniente. Isso daí não atende às regras básicas de etiqueta e de boas maneiras. Você tem que respeitar o espaço do outro. E não aplicar perfume onde você vai ser beijado. A gente aqui no Brasil é um povo beijoqueiro. Eu sou de Alagoas, como vocês sabem. E lá nós damos dois beijos no roxo, né? Aqui em São Paulo eu descobri que as pessoas só dão um beijo, né? E tem estados até que dão três beijos. Dois no roxo e alguns países dão dois no roxo e um selinho na boca. Isso é entre homens e mulheres. Então não aplique perfume nas bochechas. Não aplique perfume em partes que você vai ser beijado. Aqueles chorinhos, ah, eu vou aplicar perfume nas minhas partes íntimas. Não faça isso. Primeira coisa. Você pretende ser beijado lá? Tudo bem. Mas você pretende ter uma ardência no local? Não. Você pretende que o local descame? Não. Você pretende que ele fique sensível? Não também, né? Então não se deve aplicar perfume. Por quê? Porque os perfumes, eles contêm álcool e óleos essenciais. E alguns desses óleos, eles são sensibilizantes da pele. Além do álcool ser um produto que se destina à conservação do produto e à silagem dele. E antes de ele evaporar, se você tiver alguma micro ferida ou alguma irritação ou sensibilidade na área, você vai gritar bastante. Então, pelo amor de Deus, não aplique perfume onde você deseja ser beijado. Não é de bom grado você deixar o seu cheiro nas pessoas, nem nos locais que você vai. Isso é feio. Então já foram três dicas, né? Como aplicar o perfume, manere nas borrifadas e não aplique perfume onde você deseja ser beijado. A quarta dica é, espere um pouco depois do banho para aplicar perfume. Por quê? Porque quando nós tomamos banho, a gente esfrega a pele com sabonete, com buchas, enfim. Com alguma coisa abrasiva e que tira a camada protetora da nossa pele, que é a gordura, o sebo produzido naturalmente através do suor da transpiração. E isso fica entupido de água. Os poros ficam entupidos de água. Então, se você quer que seu perfume dure mais tempo e você quer aplicar logo após o banho, o meu conselho é, não faça isso. Seu perfume vai durar menos, porque a sua pele vai estar com água. E quando você aplicar sobre a pele, você não vai estar aplicando sobre a sua pele, mas sobre uma camada de água que tem nela. Então, quando você fizer isso, você está diluindo o perfume, se você estiver aplicando ele imediatamente após o seu banho, após se enxugar. Você espera que a sua pele seque, se seque, se vista. E depois de vestir-se ou antes, eu costumo aplicar perfume depois de me vestir, porque eu gosto que o perfume pegue um pouco na roupa, você aplica o perfume. Porque se você aplicar com a pele molhada, o perfume vai ter uma duração menor, ele vai ser diluído, e você vai dizer, nossa, esse perfume não fixa. Quando o perfume, às vezes, fixa muito e muito bem. Porque a camada de sebo, a camada de gordura que a gente precisa na nossa pele, ela é indispensável e ideal para que o perfume tenha o máximo da sua capacidade de fixação e de projeção. Por quê? Porque a pele mais oleosa, a pele mais escura, a pele com mais hidratação, ela é uma pele que fixa melhor o perfume. Porque o perfume, ele evapora em peles mais claras, em peles mais secas, de forma mais rápida, porque falta hidratação, falta um meio, falta uma superfície de contato para que aquele óleo e aquele álcool, ele fique por mais tempo na sua pele. Então, você evita muito desperdiçar perfume quando você aplica ele logo após o banho. Então, não façam isso. Essa é a quarta dica. E a quinta e última dica. Você tem cabelo grande? Ou você gosta de mexer no cabelo e fazer isso e aquilo? Então, os cabelos também podem ser perfumados. E eles devem ser perfumados também. Até porque a nossa cabeça, essa parte aqui, ela produz bastante sebo. E pra gente que gosta de perfumação e não quer exagerar nas borrifadas e incomodar os outros, aplicar perfume dessa forma, assim, no couro cabeludo ou nos fios de cabelo, ajuda bastante a dispersar o cheiro no ar, sem que você incomode as pessoas. E o perfume, ele dura muito tempo no cabelo, porque o cabelo, assim como a pele, é uma superfície de contato porosa. Então, ele absorve esse perfume e ele dissipa no ar quando você mexe, quando você toca, quando você se move. Então, o cabelo, ele também é uma área que deve ser perfumada. E isso você não sabia, eu tenho certeza. Ítalo, mas e o álcool que contém no perfume? Se você aplica distante, como eu fiz aqui, a uns 15 centímetros do seu cabelo, isso vai ser, assim, não vai ter nenhuma eficácia ou nenhum problema quanto a ressecar o fio do seu cabelo. Mas se você realmente deseja um perfume para cabelo... Mas se você realmente deseja um perfume para cabelo, algumas marcas têm extensões de linha com perfumes para cabelo que são livres de álcool, tá? Então, você pode utilizar esses com mais abundância e sem medo. Normalmente, eles colocam perfume chevô, né, para cabelos, ou miste hair, né, que é uma bruma perfumada para o cabelo. Mas nada impede que você use o seu perfume normalmente no seu cabelo, até porque a quantidade que você vai aplicar é muito pouco e vai ser distante. Então, isso não vai ressecar demais os seus fios de cabelo. Então, não tem esse problema. Meus amores, e essas eram as 5 dicas que eu tinha para vocês, para vocês usarem perfume sem jamais errar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. E mucho, mucho amor.